Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para o aquecimento da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023. A gente já teve a primeira vez desde aqui no segundo trimestre, então basicamente aqui a ideia é poder alinhar as expectativas do que eu tenho com relação ao operacional a ser entregue nos resultados das empresas, do portfólio não propriamente relacionado a preço ativo nem nada disso. Então a gente tem a ideia aqui justamente de fazer o alinhamento das expectativas para o portfólio, do macro para o micro, então a gente vai tocar um pouco aqui no cenário como um todo, está sem previsão de resultado, preço-alvo, bola de cristal, fada do dente e outras coisas fantasiosas do gênero. Então o foco é exatamente no que a gente de fato vai observar e consegue de fato ter algum nível ali de expectativa. Apenas procurando alinhar a visão com o momento que a gente vive, para os ativos do portfólio sempre me perguntam o que eu espero do resultado e esse daqui é justamente o olhar com o qual a gente entra na temporada do terceiro trimestre de 2023. Nesse vídeo mudamos aí as ordens dos ativos, dada a quantidade de ativos e o ganho que se tem em revisitar esse vídeo eventualmente, os ativos vão estar em ordem alfabética pelo ticker, pelo código do ativo. Link para as análises na descrição desse vídeo, então quem quiser dar uma olhada mais a fundo em qualquer das análises, tem diretamente aqui embaixo o link para as análises do segundo trimestre. O portfólio agora com 34 ativos pela saída do Boa Vista, o Boas 3, com o vídeo no canal detalhando saída da operação e os efeitos do portfólio, ponto a ponto avaliado aprofundadamente, especialmente porque foi a primeira operação negativa que a gente teve em seis anos de operação, então chama bastante atenção. Ultrapar continua vista como ativo para desalocação paulatina, dada a importação de combustível russo sem expectativa, além da redução contínua da posição no portfólio. Então não é um ativo que a gente vai parar para ver mais a fundo. No cenário geral, a gente tem o doméstico com inflexão do macro confirmada e com continuidade, a gente vê isso pelos dados da economia real que reforçam a continuidade de redução dos juros acompanhando o arrefecimento da inflação, então a gente deve ter uma continuidade paulatina da redução dos juros, reunião do Copom é reunião do Copom, a gente vê isso indicado agora mais recentemente pelo IBCBR, o que chamam ali de prévia do PIB, no campo de evolução de projetos estruturais do governo, reforma tributária, possível reforma administrativa, por aí vai. A gente teve um trimestre bem pouco estimulante, então a expectativa não é das mais revolucionárias, ainda assim alguns indicativos marginais positivos. A expectativa da tributária para o quarto trimestre de 2023 do governo, aí a expectativa do governo é que eles vão tentar fazer isso acontecer, não tem qualquer garantia de que vai acontecer efetivamente. O Campos Neto e o Haddad jogando cada vez mais alinhados, o que acaba sendo bem positivo, traz ali um casamento entre política monetária e política fiscal. A manutenção da tentativa pelo governo de conquista da meta fiscal, isso daí também é outro ponto que demonstra para o mercado a seriedade tocando ali o projeto do Ministério da Fazenda, todos os fatores que vão melhorando o cenário, mesmo que de forma marginal. A pressão cada vez maior pela retirada da isenção do imposto de importação até 50 dólares, não vejo como sustentável a manutenção desse imposto, como já comentado no canal várias vezes, algo que afetaria positivamente uma parcela considerável do varejo, a retirada daquela isenção. E o pior cenário já é o status quo. Então não é de agora que a gente já tem esse tipo de importação sendo feita sem tributação. A diferença é que antes não era regulada nem reconhecida pelo governo, mas não é de agora que a gente vê Xin, Shopee e por aí vai, exportando para o Brasil, ou a gente importando daqui, e abaixo de 50 dólares eles inclusive dividindo em várias caixinhas para não ficar acima de 50 dólares e por aí vai. Então não é uma novidade. A diferença que a gente tem é justamente a possibilidade de uma melhoria nesse cenário, à medida que a gente tem ali agora com cadastro no remessa conforme, possibilitando justamente começar a fazer uma cobrança agressiva, talvez não agressiva, mas buscando isonomia tributária, nas importações abaixo de 50 dólares de custo. A seca na região norte como negativa mais pontual, e deve afetar mais o quarto trimestre de 2023 do que o terceiro trimestre, a gente já deve ter alguns comentários em teleconferência das operações que têm algum tipo de participação ali na Zona Franca de Manaus. Caso de Vivara, que não está no portfólio. Caso de Multi, a M-Las 3, a antiga Multilaser, que está no portfólio. O clima, por definição, é transitório, então naturalmente a gente deve ter uma melhoria eventualmente. A atuação do governo ajuda na redução do período afetado no curto prazo, especialmente pelas emendas antecipadas ali que vão afetar dragagem, que permite ali o maior translado, trânsito de tanto matéria-prima quanto produto terminado no que tange ali na Zona Franca de Manaus. A antecipação de férias coletivas pelas empresas, a iniciativa das empresas na Zona Franca de Manaus, em operações lá dentro, ajuda na suavização dos efeitos quando eu penso médio e longo prazo. Então eu estou antecipando uma parada de operação que eu já teria de qualquer forma no final do ano, só estou passando para antes. Isso daí quando eu olho médio e longo prazo, tende a suavizar a curva do efeito dessa seca pontual momentânea. Das operações com atividade na Zona Franca de Manaus em geral, como um todo, incluindo a multi que a gente tem no portfólio, que é um ponto que justamente eu vou observar na teleconferência. No cenário global a gente tem cenários diversos no que tange a economia, mas ainda pressionados, a gente tem a continuidade do aperto monetário nos Estados Unidos e na Zona do Euro, na Zona do Euro um pouco mais forte, ainda com possível necessidade de aumentos a mais nos juros, que ainda vem, ambos, Estados Unidos e Zona do Euro, uma inflação resiliente, mas não descontrolada. No caso, Estados Unidos me parece mais plausível uma manutenção do aperto, então a manutenção dos juros nesse nível por um período mais alongado, justamente sentindo o efeito do aumento já feito na economia americana, o que não é problemático nem nada. Na Zona do Euro, possivelmente um pouco mais de trabalho a ser feito, que pode resultar em aumentos nos juros colocados para a Zona do Euro algumas vezes ainda. A China continua patinando, tendo resultado limitado das várias sessões de estímulos que foram colocadas, como comentado aqui no canal várias vezes, a gente tem, não é só, não é como se fosse um botãozinho que eu ligo, vai a economia quando eu faço estímulo, certo? Acularia é recebido pelo mercado, pelo setor, pela economia real, de um jeito que não é diretamente vinculada, vai resolver a economia. A gente vê justamente pelo resultado do PIB deles divulgado agora, que apesar de ter sido acima do esperado, era abaixo do trimestre passado em 2%, 2% alguma coisa por cento. E não só isso, a gente vê ali uma dificuldade mesmo com o estímulo da manutenção do crescimento mais vigoroso, o que acaba contratando uma pressão negativa nos preços de commodities em geral. O fator mais gritante aqui no cenário global é o petróleo, obviamente, onde a gente tem justamente uma pressão mais forte por cortes programados na produção, por membros da OPEC, ou OPEP, dependendo de se você quer falar em português ou inglês, afetando efetivamente esses cortes, a dinâmica do setor. E temos mais recentemente o conflito Israel-Ramasso, afetando o psicológico do mercado, não necessariamente a dinâmica efetiva do setor, especialmente pela possibilidade de envolvimento de países com produção relevante, como o caso do Irã, do que efetivamente mudança na dinâmica. Isso aqui é muito mais o psicológico de acho que vai ser o fim do mundo do que propriamente alguma coisa acontecendo que afete diretamente o mercado, com fatores mitigando essa subida de preço mais agressiva. A gente tem, por exemplo, a aparente destruição de demanda que vinha reduzindo o preço até um pouco antes do conflito, a gente teve uma queda mais agressiva, por ver que aquele preço mais alto estava começando a destruir demanda de consumo de combustíveis derivados de petróleo em geral. O acordo entre Estados Unidos e Venezuela acaba tendo a possibilidade, o potencial de liberação maior de oferta, talvez não pontualmente agora, mas quando eu olho o horizonte, acaba abrindo um espaço para aumento de oferta, o que acaba com aquela, reduz aquela possibilidade de continuidade de preços muito pressionados lá para cima, o que é positivo porque daí é justamente o ponto que não deveria afetar a inflação e a dinâmica inflacionária no planeta. O compromisso da Arábia Saudita em atuar para evitar aumento na volatilidade com esse conflito Hamas e Israel é outro ponto positivo que vem para mitigar. Como dito no canal, eu não vejo a manutenção da dinâmica negativa se estendendo. Por conseguinte, não vejo efeito disruptivo na dinâmica de arrefecimento inflacionário, o que nos leva a ver aqui no Brasil uma continuidade na redução dos juros pelo COPOM e nos Estados Unidos e zona do euro, aquela dinâmica que eu comentei anteriormente, um pouco mais apertada, mas o nosso foco muito mais aqui no Brasil. Para fechar, antes de passar para os ativos, acho que vale comentar a precificação. A gente teve, desde o último trimestre para cá, um derretimento generalizado em grande parte dos ativos do portfólio. Foi no mercado em geral, mas a gente acompanha aqui os do portfólio. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o preço de uma operação do ativo, o preço do ativo não é a mesma coisa que a operação da empresa. Então, estando a tese alinhada, que é o que a gente vê nos ativos do portfólio, pelo menos na minha opinião, de acordo com as análises avaliadas a fundo, não é algo que me preocupa, que a questão da precificação está mais deprimida. O que abre para mim um desconto para compra, justamente por isso, a entrada mais forte de capital no mercado recentemente. Mas afeta a visão e expectativa sobre os ativos, dada a abertura de um desconto agressivo, como comentado nos mesmos, que tem levado justamente à pulverização contínua de capital sempre que possível. Como a gente viu nas últimas semanas, esse é um fator que deve ser levado em conta em cada um dos ativos que eu vou comentar aqui, como se tivesse ali um marcador, uma das falas que eu falo ali, como se tivesse, abre aspas, além disso, o desconto absurdo pelo pânico generalizado, fecha aspas. Setores, para dar uma ideia do posicionamento do portfólio, a gente tem uma visão de onde o portfólio toca. A gente começa com o agro, tendo aí a soja 3, há poucos nomes no setor pela quantidade de fatores exógenos que afetam as operações, se eu comento consistentemente, tem várias seleções falando sobre isso. A alimentação com Minerva e Zemp, que tem dinâmicas ali completamente diferentes entre elas, mas, de qualquer forma, são os pontos que tocam aí no portfólio na parte de alimentação. Construção civil com Cirela, MRV e Melnick, está abarcando grande parte das faixas de renda, se expondo ao setor de forma ampla, vejo como positivo. Educação com Cogna, CSD, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, empresas com momentos operacionais diferentes, mas modo de operação semelhante, em setor descontado como um todo, a gente comenta isso em várias operações, acho que a última comparação mais forte foi feita na análise da Cruzeiro do Sul Educacional. Indústria de Varejo com Alpargatas, Moble e Multilaser, a multi, a antiga Multilaser. Chamo com esse nome por ser indústria com vínculo muito próximo ao varejo, então acaba tendo uma forte correlação, eu digo da operação, não do preço do ativo. Nesse momento, com todas as operações sentindo o momento econômico, de aperto na demanda, no consumo, e passando por movimentos estruturais em alguns casos, casos de todas elas, na verdade. Alpargatas, Moble e Multilaser, passando por evoluções estruturais, algumas delas mais de conserto, outras delas mais de evolução, que é o caso da Moble. Infraestrutura elétrica com ENGIE, Ômega Energia e Neo Energia, duas bem diversificadas e de grande porte, e uma com maior vínculo à energia sustentável e mais incipiente, no caso da Ômega Energia. Instituições financeiras com Banco do Brasil, Banco UPA, BR Partners e XP, um banco de grande porte descontado, que é o caso do Banco do Brasil. A exposição à baixa renda com a operação forte no segmento, que é o Banco UPA, e duas com vínculo ao mercado de capitais, com benefício a ser aferido pela redução do risco percebido à medida que o tempo passa e que o mercado encontra o Prozac, alguma coisa. Saúde com Fleury e eu, Danton Prev, primeira com forte evolução contratada com a fusão da Emy Pardini com ela, e a segunda com o descasamento do preço versus o que ela entrega, ela tem uma entrega consistente que raramente é vista. serviços industriais com a Ambipar e OceanPact, vínculo secundário à indústria, com a demanda consistente, mas sem as pressões específicas da indústria efetivamente. Então a Ambipar e OceanPact continuam operando muito forte, independente da força mais pujante ou não das indústrias às quais elas estão vinculadas. No caso mais claro, a Ambipar acaba sendo vinculada a várias indústrias, mas no caso mais claro da OceanPact é o petróleo. Varejo com Grupo Casas Bahia, que teve mudança de nome, agora BHIA 3. Varejo pet com pets, varejo alimentar com açaí, varejo de moda com Guararapes e Loja Senha, setor de varejo como um todo com forte relevância na economia como brasileira, natural ter uma representatividade maior no portfólio. O restante se divide entre Guatemi, está em alta renda, Azul em aviação, Neo Grid como infraestrutura tecnológica, Klabin com indústria e Log como logística. Reforço a questão da precificação muito deprimida, quando estivermos falando aqui das expectativas para os ativos, a gente está falando aqui da expectativa operacional, mas de qualquer forma isso deveria ser levado em consideração, dado que quando eu penso em investimento, o custo-benefício tem que ser levado em consideração. Você atende uma visão da divisão para os setores, a gente passa justamente as operações por ordem alfabética, por ticker. Pargatas, explicação da forte piora operacional no quarto trimestre de 2022, pegou a gente de surpresa na época, resultado pontual ainda não deve ser relevante nesse trimestre agora, está ainda em forte estruturação, sem expectativa muito positiva para isso, está aguardando mais informações de um CEO definitivo, que a gente comentou no trimestre passado, a evolução da redução dos estoques e queima de caixa, é algo que a gente vai observar, a implementação mais forte da avaliação técnica na aprovação de produtos, também comentado na análise passada, a avaliação nossa ali vai ser feita mais discricionária pela teleconferência do que propriamente algum tipo de número entregue, a falta de planejamento para a Rotis deixa de ser uma questão, como a gente tinha comentado no trimestre passado, dada justamente a evolução contínua vista no segundo trimestre de 2023, que vê a Rotis ali atingindo o break-even operacional, está com EBITDA acima de positivo, está no segundo trimestre, curioso pelos novos dados da Rotis justamente para a evolução daquilo ali, a Ambipar com follow-on recente divulgado, visando ali a melhoria da estrutura de capital, a gente deve ter mais informação sobre isso na teleconferência, está dando mais clareza da visão da gestão com essa captação, de qualquer forma eu vejo o movimento como positivo, casado com o foco colocado pela gestão de redução de alavancagem que a gente comentou nas análises passadas, está esperado, resultado líquido ainda pressionado, está dado justamente a alavancagem ainda em níveis mais altos, está justamente pelo crescimento por alavancagem, que era o combinado com a operação, o esperado e por aí vai, nada demais, está alinhado pelo crescimento por alavancagem, cronograma ainda muito tranquilo, o follow-on deve aliviar ainda mais essa posição de alavancagem, a sair acompanhamento da expansão de lojas e conversões de lojas, o projeto de conversão de lojas já próximo do final, 90% concluído estava no segundo trimestre, então agora a gente deve ter muito possivelmente a conclusão disso nesse trimestre, acompanhar ali a conclusão e medição da melhoria por loja convertida, que foi algo que a gente viu no trimestre passado, com acompanhamento da alavancagem, justamente pelo crescimento por alavancagem que ela também está fazendo, a manutenção do resultado líquido positivo será um plus, será um algo a mais positivo, prejuízo não seria um problema, dado justamente a expansão agressiva por alavancagem, isso deve ter algum nível de redução de efeito negativo, justamente pela redução dos juros que a gente viu paulatinamente acontecendo, especialmente mantendo o resultado líquido sai positivo, especialmente mantendo a geração de caixa operacional robusta que ela tem entregue consistentemente. A azul, a gente tem um acompanhamento da alavancagem mais próximo, a continuidade da redução será muito positiva, a dinâmica de custo e prazo da dívida também é algo que a gente está acompanhando de perto, a estabilidade da entrega já seria muito positiva, no que eu falo, o resultado operacional, dado que a gente já tem entregue resultado operacional acima do pré-pandemia e o preço completamente descasado da realidade. O acompanhamento dos efeitos do aumento de querosina de aviação, especialmente a visão da gestão sobre isso, na teleconferência é algo que eu vou avaliar. Desde o começo a gente comenta, que isso aqui não é o ponto pelo qual eu estava comprando, não estava com expectativa de aquele preço, de levando aquele preço em consideração, quando pensando no ativo. Mas de qualquer forma é algo que a gente vai olhar, porque é uma dinâmica que afeta a operação, não problemática, mas afeta a operação justamente para entender o nível de estoque que a operação tem construído e por aí vai. Banco do Brasil, expectativa de continuidade na entrega, resultado alinhado, como colocado nas análises anteriores, nada de novo. A Minerva, o acompanhamento da entrega operacional, como sempre, levando em conta que o segundo semestre é sazonalmente mais positivo em geral, no setor que ela opera, no jeito que ela opera. O maior foco na evolução da compra das 16 plantas e um centro de distribuição na Marfrig, o INIA deve ter ali o início da montagem da estrutura de capital para fazer essa operação. A gente já teve aí, por exemplo, a emissão de debêntures com relação a isso. O trâmite de aprovações necessárias também é algo que a gente vai acompanhar ponto a ponto, a gente deve começar a ver alguma coisa agora. E a temporalidade e o processo de transferência dos ativos também é algo que eu estou curioso para justamente entender quanto tempo aquilo ali deve levar ou como vai começar a afetar a operação, quanto tempo demora para a operação começar a ser afetada por aquilo, pagamento e por aí vai. Fluxo de caixa é sempre algo que a gente olha, é sempre algo que a operação entrega. Se não me engano, foi um trimestre, nos últimos 20 trimestres, que ela não entregou o fluxo de caixa positivo. Agora ganhando mais relevância com a operação com a Marfrig, justamente porque a gente tem ali o fluxo de caixa justamente que vai ter terminal, o quão rápido a gente volta para uma alavancagem mais casada com os níveis de hoje. Então a gente tem um acompanhamento mais de perto do fluxo de caixa entregue. A evolução de operação de ouvinos na Austrália também é algo que tem foco, mas menor, mas é algo que a gente vai olhar e eu sempre fico curioso para saber. Grupo Casa Bahia, primeiro trimestre que a gente vai ver depois do plano de consolidação do crescimento ter sido implementado, ser que ter sido iniciado, a gente tem olhar para efeitos das primeiras medidas, como o follow-on, como a redução de estoque, como redução de lojas, como redução de mão de obra e por aí vai, que vão acabar afetando estruturas de capital e dinâmica de resultado. Além disso, a gente tem o olhar para medidas em andamento, como a implementação do FIDIC, que tira um pedaço considerável da utilização da linha de crédito que eles têm para fora do que eles chamam de dívida, não é dívida especificamente, mas tira para fora e permite justamente a remodelagem da alavancagem da operação. O possível sale list back de venda de loja já com locação engatilhada que também liberaria capital e por aí vai. Tudo isso, acho que a gente deve ter mais clareza de o que está em andamento, como é que deve acontecer. O FIDIC, a gente sabe que está em andamento, mas deve dar uma ideia de prazo. Reflexos na estrutura de capital serão o ponto mais focal para olhar durante esse resultado. A redução na qualidade operacional é esperada em alguns pontos, especialmente na margem bruta com desconto para venda de estoque. Se eu estou liquidando estoque, é mais do que natural que eu dê desconto para jogar mais produto no mercado, o que justamente reduz a minha diferença entre recebimento e custo da mercadoria vendida por conseguinte pressionando a margem bruta é mais do que natural, é pontual de um trimestre. Quem quiser ver esse tipo de coisa acontecendo, o Multi fez um projeto grande de redução de estoque e ali fica bem claro o efeito negativo que tem ali, muito mais drástico, mas fica bem claro a redução direta que tem na margem bruta. Grande foco nos vários direcionamentos da operação, da continuidade da melhoria de estrutura de capital. Isso aí eu acho que vai ser bem comentado na teleconferência. as alterações na composição de estoque e outros movimentos comerciais que mostram ali como é que a operação vai estar mais ou menos posicionada em cada um dos segmentos, está sempre acompanhando a monetização de crédito tributário versus demanda trabalhista que não é um problema, a operação sempre entrega isso. Segundo trimestre com o novo CEO também vai dar um maior conhecimento, uma maior clareza da dinâmica do gestor, tenho gostado até agora, me agrada, dinâmica positiva não é um problema, mas a gente vai cada vez ter mais informação sobre quem ele é e como é que ele opera. Está aí na dimplência com espera de entrega consistente, quando eu falo ali da operação do banco. Então, não preocupado com relação à operação, só acho que a gente vai ter bem mais clareza, vai conseguir pintar um cenário muito mais claro de para onde estamos indo que deve ser positivo. Banco PAN, expectativa de continuidade na entrega, a operação entrega consistentemente de resultado, os resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, observação da originação no consignado que teve um segundo trimestre pressionado é algo que a gente vai olhar, deve ter recuperação com o passar dos períodos, talvez não diretamente nesse, mas à medida que a gente vai passando o período deve ter cada vez mais recuperação. Também observar a inadimplência com mudança no mix, a parte ali que aumento de financiamento de veículos versus consignado acaba causando um efeito mais pressionado na inadimplência por percentual, certo? Porque veículo, obviamente, tem mais inadimplência do que empréstimo consignado. Por último, a continuidade do controle no setor de cartão, no segmento de cartões, que é justamente o que eles usam ali para controlar essa inadimplência. BR Partners com expectativa de continuidade na entrega, a operação entrega é resultado muito consistentemente, resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, primeiras informações da abertura da operação de Wealth Management, de gestão de grandes fortunas, curioso para possíveis efeitos do aumento da demanda por captação que a gente tem visto no mercado, especialmente follow-ons. Ela geralmente participa de um ou outro desses, então pode ser que aquilo ali gera um aumento na parte de Investment Banking, de AIB. COG na base da tese no vídeo do terceiro trimestre 2021, a continuidade do crescimento do faturamento da Croton seria algo positivo, é algo que a gente tem visto consistentemente, com a racionalização dos campi é ainda melhor que também é algo que a gente tem visto continuamente. a manutenção da forte geração de caixa operacional pós-capex, pós-investimento é esperada, com estabilidade na alavancagem, se tiver continuidade na redução da alavancagem será um plus, será algo a mais, é algo que a gente tem visto consistentemente. Evolução da VAS atuando com o governo gera curiosidade também, justamente para a gente ver qual é o nível do crescimento daquela operação. Cruzeiro do Sul Educacional, com expectativa de continuidade na entrega de um bom resultado, nada para observar mais. Cirela, entregas consistentes e operação resiliente, que é o esperado, geração de caixa positiva novamente seria um algo a mais, a gente teve no TMS passado, seria bom que tivesse continuidade, não é um problema porque a operação tem muito caixa, mas seria positivo se a operação continuasse com geração de caixa. Engie, com expectativa da continuidade da entrega de um bom resultado, acompanhamento do crescimento em transmissão, a gente teve um lote 5 recentemente, mês que fugiu agora o nome, mas ela está crescendo mais agressivamente em transmissão, é bem positivo, e sempre no aguardo da evolução em informações novas no que tanja geral. A passagem da Engie francesa para a Engie é muito interessante. Fleury, ponto focal, é a integração com a Hermia Pardini, explicado, explicação da complementariedade das operações no primeiro trimestre de 2023, o restante é a evolução incremental da operação, então grande parte que deve trazer, que deve justamente entregar para a gente o que a gente estava vendo ali em médio e longo prazo é justamente a integração com a Hermia Pardini. Guararapes, acompanhamento da operação da Midway que vem com pressão, a parte financeira, é a parte mais negativa da operação, com observação especial aos níveis de inadimplência, resultado líquido negativo é esperado como uma possibilidade pelo custo de carregamento da dívida mais do que natural. O segundo trimestre com o novo CEO também vai ser observado, é o segundo trimestre do novo CEO, então justamente para ver quais são os movimentos que ele vem fazendo e como é que está ali a cara da gestão na operação. E Guatemia, olhada, uma olhada básica na evolução do bairro Casa Figueira, sem grande expectativa, é um projeto de longuíssimo prazo, a observação da evolução da parte de varejo, é algum acompanhamento que a gente sempre faz, especialmente com relação ao Iguatemia 365 sendo repensado, como colocado no segundo trimestre do 23, isso daí tudo nas análises que estão aqui embaixo. Observação de direcionamento é justamente o que eu estou curioso com relação ao IGTA 365. Klabin, acompanhamento da fala da gestão sobre M&A, sobre fusão e aquisição, a gente teve uma fala lá aqui, eu li como possibilidade de começar a engatar, dar-lhe marcha e ir pra cima e ampliar mais ainda a operação, ao invés de fazer redução de alavancagem e por aí vai, a gente, acredito eu que a gente vai ter mais clareza justamente de proximidade desse tipo de coisa acontecer e direcionamento deles numa teleconferência dessa, que vai determinar a dinâmica da alavancagem e fluxo de caixa para os próximos períodos. Nada problemático, só quero entender se a gente vai crescer mais ou se a gente vai começar de fato a ter uma redução na alavancagem, um arrefecimento ali na velocidade de operação. A evolução da operação da MP28, a segunda máquina da Puma 2, também será observada dado que ela tem ramp-up. Log, expectativa de melhoria do resultado líquido e FFO, Funds from Operations, fluxo de caixa de operações de gestão de propriedade, com o efeito justamente da reciclagem de ativos, a observação da proporção e continuidade dessa melhoria justamente para a gente entender como é que devem ser os próximos períodos com essa redução de alavancagem que foi forte no trimestre passado. Restante é justamente continuidade na entrega de bom resultado que é o que eles fazem em trimestre em trimestre. As lojas Renner, ponto, a focal ali é o da Realize, a parte financeira deles, que é o que tem observado mais de perto, a operação financeira, justamente observando o inadimplência e o efeito daquilo ali na operação consolidada como um todo. Nada que preocupe, mas é algo ali que justamente ainda custa, ainda dá um trabalho ali. A Moble espera de continuidade da evolução da operação, a gente tem foco na conservação de caixa, quadro de liquidez deve se mostrar, deve mostrar ali o quão positivo a gente está nessa preservação de caixa, nada que preocupe, mas é algo para se olhar ali para justamente a dinâmica médio e longo prazo. Melhoria nas margens de contribuição será um algo a mais, a gente tem visto isso consistentemente, assim como a continuidade da expansão da Mobile Log, que é esperada aqui a continuidade da redução do ciclo de caixa, a manutenção também seria ok, mas a gente espera aquilo ali indo na direção de atingir níveis negativos, então é mais do que natural que tenha uma expectativa de que vá naquela direção. Homem e Energia foco nos projetos Assuro A5 e Good Night One, o Good Night One no Texas, evolução da JV de geração distribuída, joint venture de geração distribuída também será observado com a Apolo, se não me engano, segundo semestre sazonalmente mais forte para o bottom line, para o resultado líquido, também observação possível dos efeitos do El Ninho, apesar de a gente de ser cedo para isso, o efeito esperado mais forte é lá para o início de 2024, mas a gente pode ter algum nível de efeito positivo do El Ninho na operação. A observação da evolução da redução da alavancagem, que é uma proposta da gestão, também vai ser olhada, também é algo que eu vou observar de perto, e da visão com inflexão do macro sobre os novos desenvolvimentos, porque foi comentado pela gestão que se a gente tivesse uma continuidade de redução de custos de carregamento da dívida, de juros, basicamente, eles começariam a reavaliar o início de novas obras para desenvolver, justamente para expandir geração de energia. Então, isso é algo que a gente tem que ver ali para entender a dinâmica de como é que estão nesse ponto, o que eles estão vendo, de possibilidade, que número estamos falando. Melnik, evolução da redução de estoque, algo que a gente tem como foco, continuidade do giro no estoque, pode pressionar margem bruta, natural e alinhado, a gente tem visto isso eventualmente, menor tamanho da operação, resulta em trimestres erráticos, então é sempre melhor focar no resultado dos últimos 12 meses. A multideterioração operacional foi explicada no quarto trimestre de 2002, a visão de gestão sobre efeitos da seca do norte, dada justamente a disponibilidade excessiva de estoque, é uma dinâmica que me deixa curioso, aquilo ali pode acabar sendo positivo para redução forte de estoque da operação, então acaba, existe a chance de aquilo ali acabar refletindo positivamente para a gente. A gestão sempre, porque você tem uma redução de produção forte com férias antecipadas, a gestão sempre muito transparente que torna a teleconferência uma forte fonte de direcionamento de para onde estamos indo. A evolução do foco em zeragem de dívida líquida até o final do ano é algo que a gente também vai olhar, assim como a geração de caixa, que é esperada menor do que o segundo trimestre de 2003, que foi de fato outstanding, foi muito positiva a geração de caixa. A redução, peraí que me perdi aqui, me perdi aqui, a redução dos estoques de mobile é outro foco ali, especialmente o estoque de mobile sendo justamente o que está afetando negativamente ali as margens ainda. MRV, trajetória mais longa da recuperação de um momento explicado no terceiro trimestre de 2022, não é novidade para a gente, estruturas de capital com maior tempo para recuperação versus operação financeira que deve responder antes, queima de caixa em redução já confirmada pela prévia operacional entregue, margens da nova safra com evolução contínua seria muito positivo, a gente já está em 31,7% a margem bruta das novas safras está no segundo trimestre de 2023, se a gente tiver uma continuidade desse crescimento muito positivo. Neoenergia, expectativa de continuidade na entrega de bons resultados, sem grandes expectativas além disso. Neogrid, esperada continuidade da reestruturação, a expectativa de obtenção de níveis ótimos da operação para o quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024, então a gente ainda tem um caminho intermitente de entrega de resultados para chegar até lá, na verdade um caminho para entrega de resultados intermitentes mais positivos, mais negativos para chegar até lá. A Odonto Prev com expectativa de continuidade na entrega, outra operação que é bem consistente, os resultados alinhados com o colocado nas análises anteriores, nada demais. Ocean Pact, sempre acompanhando a diária média de locação das embarcações, a manutenção já seria bem positiva, daí a gente está em níveis bem interessantes. Backlog também sempre acompanhado de perto, nada problemático, só a gente gosta de ver como é que está evoluindo, tem um backlog bem considerável ali. O olhar para o resultado líquido sempre levando em consideração a depreciação, que é algo que eu não considero para ver de fato que a operação está tendo de lucro ou prejuízo. Dinâmica de fluxo de caixa, sempre relevante, zero preocupado, mas vai dar mais info sobre a evolução da alavancagem que veio com uma redução forte no trimestre passado. Pets, observar justamente a evidência existente ou não de briga por share, por market share, está comentado como possibilidade pela gestão, mas não como uma certeza no trimestre passado. Acompanhamento da evolução do plano de saúde animal, que é algo ali que eu tenho curiosidade e quero entender exatamente como é que eles estão operando justamente para evitar que vire um problema. O acompanhamento da maturação das lojas também e do caixa líquido que vem com a redução contínua pelo crescimento mais agressivo que eles fizeram até recentemente. Soja 3, Boa Safra Semente, resultado relevante sempre dos últimos 12 meses pela questão da sazonalidade. O segundo semestre sazonalmente mais forte porque é o semestre do faturamento dos pedidos. A observação da expansão para outras culturas que não soja é algo que eu vou observar de perto. A expectativa da entrega é muito positiva dado o que foi plantado e comentado nas análises anteriores de que está engatilhando algo bem grande para esse semestre de faturamento. Ultrapar apenas a redução contínua da posição como comentado. XP expectativa de continuidade na entrega resultado alinhado com o colocado nas análises anteriores se entrega consistentemente. Está observando a evolução das partes não cor da operação. Aquelas partes mais de finanças de instituição financeira clássica. Cartão de crédito e por aí. Edux esperada a manutenção da forte entrega operacional é algo que tem todo outro trimestre sem muita expectativa. E a Zemp por último com a alavancagem como foco de observação dado que a gente tem tido uma crescente que não é um problema mas não é algo que deveria simplesmente continuar ad eterno em gerar o resultado esperado bem alinhado no que tange operacional. Continuidade da redução de custo de mercadoria vendida não sei o quanto é possível ainda continuar reduzindo aquilo mas positivo a expansão do popais e da depuração das lojas é o que eu vou observar de perto. Isso dito a gente fecha o portfólio finalmente isso dito que venha o terceiro trimestre de 2023 tá dúvida eu tô sempre no Instagram só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas sempre tô tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana e aí semana que vem começa de fato a insanidade a loucura da temporada de resultados valeu galera beijão